A decúbito ventral. Eu estou demonstrando a execução correta e agora eu vou explicar. Essa é uma das minhas ativações preferidas, porque ela trabalha, ela ativa o músculo trapézio, as fibras inferiores dele que ficam aqui embaixo. E o trapézio inferior, ele puxa as suas escápulas para baixo. E é muito comum durante os exercícios de costas e de peito a gente subir e encolher os ombros. Então se a gente ativa o trapézio inferior, a gente tem mais chance de deixar a escápula estabilizada durante o movimento e ter um exercício mais efetivo. Então você vai fazer o que? Afasta os ombros bem da orelha, afasta da orelha, palma da mão para baixo ou até polegar para cima, que é mais confortável para o seu ombro, peito fora do chão para ativar um pouquinho a lombar. E aí você não vai fazer o movimento de mão aqui, o movimento juntando os ombros lá atrás. Ó, ombros lá atrás, para ativar os músculos da escápula aqui no centro. Fechou?